Olá pessoal, boa noite a todos, tudo bem? Estamos começando mais um webinar da MIT Sloan Review Brasil, dessa vez em parceria com a MIT e o Joseph Tepperman, nosso convidado super especial de hoje, que eu já vou apresentar. A gente vai falar um pouquinho sobre anticarreira para líderes, esse assunto que serve para qualquer cargo, para qualquer grau de senhoridade. Então, o Joseph vai abordar especificamente falando sobre C-Level, sobre lideranças, ele vai falar um pouquinho sobre o significado de trabalho e carreira, vai falar sobre o conceito de anticarreira em si, sobre vida executiva, sobre a pergunta de um milhão de dólares, como está o mercado, sobre propósito e sentido da vida. O Joseph, ele é sócio-fundador da MIT e ele é autor do livro Anticarreira, que é o que o Joseph... Que bom que chegou a tempo. Chegou a tempo, muito legal. Super recomendo a leitura, gente. E o Joseph tem um currículo extenso aqui, Joseph. Fica à vontade para você também se apresentar, falar um pouquinho mais de você. Se você quiser, eu sou de quebrar protocolo, assim, de não seguir muito protocolo, se você quiser não ler o meu currículo, durante a apresentação, eu coloco algumas coisas que eu faço como exemplo de carreira e de anticarreira. Então, se você quiser pular essa etapa, pode pular, se você quiser ler também, fica à vontade, como você prefere. Legal. Não, fica a seu gosto, aí fica a seu critério, meu caro. Mas, então, sem mais delongas, sem mais apresentações aqui. Joseph, muito obrigado pela sua participação conosco. É um prazer estar recebendo você para esse webinar entre a Matias Juan Rio Brasil e NIT. E, pessoal, muito boa noite a vocês todos. Sejam todos muito bem-vindos a esse webinar. A gente vai ter esse papo com o Joseph, que ele vai fazer uma apresentação, mas vocês também podem enviar suas perguntas, que a gente vai respondê-las ao final do webinar. Então, vocês podem participar da conversa, é só enviar essas dúvidas que vocês tiverem. Conversem com a gente mesmo, que vai ser um bate-papo super legal. Tá bom? Joseph, com você agora. Obrigado, Juliano. Obrigado pelo convite. Esperando aqui aparecer. Prontinho. Juliano, parece que você fechou o teu áudio. Você só me confirma que você está enxergando a minha tela? Está perfeito. Ah, então está ótimo. Vou reduzir. Eu estou com um laptop aqui do meu lado direito. Quando vocês me virem olhando para o lado, é porque eu estou só dando uma checada se a internet está funcionando perfeitamente. Ele me dá um pequeno delay, mas eu fico sabendo se por acaso eu não travei aqui na transmissão. Muito bom. Prazer estar com vocês. Vamos falar sobre anticarreira e liderança. E acho que para falar de carreira, anticarreira e de liderança, a gente precisa começar falando sobre trabalho. E aí, acho que muitos dos que estão online agora já viram em algum momento, em alguma palestra, a origem da palavra trabalho. Ela vem do latim tripalium, que é esse instrumento de tortura com três paus levantando as pessoas. É um instrumento de tortura na Idade Média. E eu lembro que há não tanto tempo atrás, muita gente via aqui no Brasil o trabalho como algo ligado à tortura. Então, mesmo sem saber o significado da palavra, as palavras carregam esse significado e muita gente via o trabalho como tortura. E acho que isso está mudando de uns anos para cá e está mudando bastante. O trabalho começa a ser atrelado a significado. E aí eu fui para a física. Lembrei das aulas de física que trabalha força vezes extensa. Peguei uma representação gráfica também. Então, trabalho no passado. E na física é ligado a essa questão de esforço, de questão de força mesmo, força física. Eu gosto bastante desses GIFs, dos tempos modernos, do Charles Chaplin. Então, pós-revolução industrial, trabalho era isso. A maior parte das pessoas estavam ligadas a coisas repetitivas. As máquinas, a gente fazia parte de uma engrenagem de uma máquina. E o que importava era produtividade e não geração de valor. E é interessante que na língua inglesa, quando você coloca o work no Google, essa é uma das fotos que vem, uma das primeiras, quando você põe em imagens. E é uma imagem muito simpática, porque o trabalho está ligado à construção. Que eu acho que é um significado que tem mais sentido. E a definição de trabalho que eu mais gosto, eu aprendi lá com o Gary Bowles. Ele é o chair do futuro do trabalho da Singularity. O conheci em 2016 e a gente, ao longo dos anos, veio estreitando um relacionamento que acabou se transformando em uma amizade. E eu aprendi com ele que a gente trabalha para gerar resultados. Essa é a definição que eu mais gosto. A gente trabalha para gerar resultados. Como? Resolvendo o problema de alguém através de tarefas, usando as nossas habilidades. Então, já dando um spoiler, muita gente preocupada com o futuro do trabalho. A questão das tarefas, essas a gente pode programar máquinas, programar inteligência artificial. Então, tarefa... As pessoas não são tarefeiras. As máquinas podem fazer melhor. Agora, por outro lado, a humanidade vai continuar tendo problemas e novos problemas. E os humanos vão continuar tendo habilidades para resolver esses novos problemas. Então, eu sou muito otimista em relação ao presente e futuro do trabalho. E o pai do Gary, Dick Bowles, falecido no começo de 2017, ele escreveu um dos livros mais importantes da história dos Estados Unidos. Eu cito esse livro no livro Anticarreira. E ele coloca um elemento importante do livro dele, a flor, chamada a flor do Dick Bowles. Que ela demonstra os sete elementos que compõem o trabalho. Geografia, salário, pessoas, local, local de trabalho de todo mundo mudou agora. Conhecimentos, habilidades, conhecimentos, aquilo que a gente sabe fazer, tarefas. E habilidades são verbos, são habilidades transferíveis. São o que a gente é capaz de fazer. E o mais importante para a nossa conversa de hoje é essa pétala do meio que é o propósito. O propósito que conecta todos esses outros elementos que compõem o trabalho. E eu fico arrepiado toda vez que eu lembro da definição do Dick Bowles em relação ao que é propósito. Ele coloca que propósito é aquilo que o mundo vai ter a mais pelo fato de a gente ter passado por aqui. Eu acho muito interessante essa definição dele do que é propósito. Então, se trabalha a resolver o problema dos outros e esses sete elementos compõem o que as pessoas normalmente têm tanto medo do futuro. Esse medo é fisiológico. Essa bolinha vermelha dentro da nossa cabeça, ela representa a nossa amígdala cerebral. que é o nosso cérebro primitivo, que faz a descarga de adrenalina quando a gente está numa situação de perigo. Por exemplo, quando a gente vê uma aranha, vê uma cobra ou uma outra situação de perigo. Essa amígdala cerebral é quem nos dá adrenalina para o tal do fight or flight, né? Para lutar ou correr e fugir do perigo. Então, foi muito importante, continua sendo importante. Porém, quando a gente vê alguma situação como essa, por exemplo, de um robô que parece que vai poder fazer tudo no nosso lugar, a gente morre de medo. Morre de medo que a gente vai perder a nossa função. Isso é na atualidade. No passado, a gente morria de medo do contrário. Isso é uma página do jornal de 1882, do 1º de maio. Então, o medo naquele momento era de morrer de tanto trabalhar. Eram 100 horas por semana, 6 dias por semana, 16 horas cada uma, jornadas extenuantes em que os humanos estavam fazendo função de máquina. Então, mudou de um medo de morrer de tanto trabalhar para um medo de ser substituído pela máquina. Mas é interessante que com a pandemia a gente percebe que toda essa tecnologia de carros autônomos e de Boston Dynamics, né? Seja com uma Nike ou com algo parecido com um cachorro, né? Com a biomimética. Fica muito melhor agora num aeroporto, por exemplo, da China, em que você não precisa colocar pessoas para monitorar se as outras pessoas que estão com febre ou se elas estão usando máquina, né? Você pode colocar esse carrinho controlado à distância. Mesma coisa para um delivery. Então, o carro autônomo, até há três meses atrás, as pessoas tinham muito medo de roubar os empregos e prejudicar as pessoas. Hoje a gente percebe que está ajudando muita gente. Achei legal colocar essa imagem também, porque todo mundo passou e passa por isso, né? Numa reunião de amigos ou de família, está completamente focado na tela do celular, que chama muito a atenção, né? As notificações de mensagem que a gente recebe e tal. Então, parecia algo horroroso, que está sequestrando a nossa atenção e o tal do quality time, né? O tempo de qualidade com a nossa família e com os amigos. E agora, exatamente a mesma tecnologia está possibilitando com que a gente esteja mais próximo das pessoas queridas. Isso é uma foto que eu tirei aqui em casa. A gente estava fazendo uma confraria umas duas, três semanas atrás com o Shiba do Sakei, 15, 16 famílias conectadas à distância, sem risco de contaminação, mas já se sentindo mais próximo, né? Tendo falado de trabalho, algo que está muito próximo, né? Quando a gente trabalha, é falar que a gente quer ter uma carreira de sucesso, né? As coisas estão muito conectadas. E quando eu estava escrevendo o livro, eu falei, putz, qual será que é o significado e a origem da palavra carreira, né? Porque a palavra trabalho, a maior parte de nós já tinha visto em alguma palestra. A palavra carreira, eu nunca tinha ouvido falar de alguém que tinha ido atrás da origem e do significado. E aí eu resolvi dar um Google e ir para o Aurélio, né? O pai dos burros, né? O dicionário. Essa foto do Aurélio. Me emocionei quando encontrei a foto do Aurélio também, porque ele conviveu comigo, ou eu convivi com ele ao longo da escola. Até hoje penso no Aurélio e, graças ao Google, a tecnologia dá para encontrar a foto do Aurélio. Mas no Aurélio, na verdade, no Micaelis, que veio antes a definição do Micaelis no Google, o SEO da Micaelis está melhor ranqueado, o Enrieta Micaelis era uma mulher, eu encontrei a definição da palavra carreira e a origem. E carreira quer dizer um caminho estreito, vem do latim carraria. E exatamente nesse momento, o livro anti-carreira, ele ainda não tinha esse nome, mas ele estava uns 90% escrito e eu imaginava que ele chamaria o que virou o subtítulo, que é o futuro do trabalho, o fim do emprego e do desemprego, né? E quando eu vi que o significado da palavra carreira era caminho estreito, essa é uma representação gráfica do caminho estreito, quando você vai no dictionary e põe carreira, né? Ele coloca um caminho pré-definido, que alguém abriu, tem começo, meio e fim. De um lado tem arame, do outro lado tem árvore, tem o barranco, quer dizer, você não consegue sair. Se cair uma barreira lá na frente, já tem alguém chegando atrás, não dá para ir para trás, não dá para ir para frente, é um caminho estreito que pode deixar a gente sem saída, né? Me deu um clique, aí encontrei esse gif hoje do clique, e o clique foi que mesmo as pessoas não conhecendo o significado da palavra carreira, assim como na palavra trabalho, muita gente sem conhecer ligava algo de tortura, de sofrimento, mesmo as pessoas não conhecendo o significado da palavra carreira, muitas delas, e a maior parte delas, seguem um caminho estreito, e seguir um caminho estreito traz problema, porque o mundo está mudando muito rápido, em alguma das mudanças as pessoas ficam para trás. E aí você pode falar, tá bom, mas o mundo mudou rápido, mas minha empresa foi vendida, ou eu fiquei rico, porque eu economizei dinheiro, ou eu fui o empreendedor que montou a empresa, a questão, não tem esse problema financeiro, mas aí eu vou afirmar para vocês, que rico ou pobre, as pessoas sentem um grande vazio, quando tem alguma descontinuidade na carreira. essa representação gráfica do vazio, se a pessoa está pobre ou não está resolvida financeiramente, ainda tem um problema adicional de falar, ok, eu preciso agora ter uma fonte de renda, e seguir um caminho estreito, o mundo mudou, e eu meio que fiquei para trás. E nesse momento que eu tive esse clique, de que se a carreira é o problema, e no livro eu falo, e nas palestras, o que eu sugiro é participar da vida de uma forma ampla e não estreita, a minha sugestão é que a partir de agora, todos que estejam ouvindo, façam esse paradoxo de seguir um caminho estreito, mas ao mesmo tempo fazer o contrário disso. Então, a mentalidade que a gente foi treinado a ser o melhor possível na nossa carreira, eu sugiro que mude para ser o melhor possível com uma mentalidade anti-carreira. E aí deve ter gente pensando, porque estamos falando para líderes, para CEOs, para conselheiros, mas e a aposentadoria, vou trabalhar e posso me aposentar, e por que eu preciso seguir a carreira, está tudo certo, vou me aposentar. E eu te digo, um outro cara muito interessante, que eu conheci nos últimos anos, e já tive mais de uma vez junto, é o Peter Daya Mendes, primeiro lá no Vale do Silício, depois aqui no Rio de Janeiro, essa foto foi no Rio de Janeiro. eram dois dias, chamou Abundance 360, a gente fazendo 150 CEOs, participando do workshop, para chegar a algumas conclusões em conjunto, em algumas individuais, mas uma coisa que me chamou muito a atenção, é que ele trouxe um conteúdo de longevidade, ele deu essa referência do livro, desses dois professores da London School of Economics, que chama One-Headed Year Life, e ele mostra que a gente está acostumado com a ideia, de que a gente vai viver 85 anos, mas na realidade, a gente provavelmente vai viver muito mais do que isso, a expectativa de vida ao nascer, de 85 anos, acontecia em 1947, a medicina avançou muito depois disso, o cuidado com a saúde que a gente tem também, e se a gente falar de pessoas que nasceram, por exemplo, mais ou menos na década de 80, a expectativa de vida já está entre 93 e 95 anos, e mesmo as pessoas que nasceram antes disso, é muito possível que vão viver entre 90 e 100 anos, então... Boa, Joseph, só uma coisa, o seu áudio sumiu. Boa, Joseph, só uma coisa, o seu áudio sumiu. Ver 100 anos é pouco, não tem problema, o Zé Cordeiro, que é um visionário futurista, ele escreveu esse livro chamado A Morte da Morte, lançado no Brasil aqui no ano passado, e ele fala que, muito provavelmente, tendo em vista os estudos dele, ele falou que ia assistir a essa sessão, a alma mater dele é o MIT, ele é um engenheiro, falou que, segundo ele, segundo os estudos dele, muito provavelmente, o primeiro imortal já nasceu. Então, independente se você está considerando o Peter ou o Zé Cordeiro, o meu recado é assim, você não vai se aposentar. Tira isso da cabeça. Falando em Brasil, a gente conseguiu fazer uma reforma da Previdência que foi devolvido o valor para o Covid, a gente está falando de 800 bilhões, mais ou menos, de déficit esse ano, que era o que a gente tinha como nação conseguido economizar com a reforma da Previdência. E aí, eu imagino que alguns de vocês estão pensando, eu nem consigo ver ainda bem a audiência aqui, se eu perdi alguém aqui agora, de trazer, falamos de medo, falamos de vazio, falamos de você não vai se aposentar, talvez alguém que está próximo da aposentadoria. Pô, MIT, terça-noite, por que você me traz alguém para trazer tanto bad news? Eu trago os bad news, mas eu trago alguns antídotos. No livro tem muito mais, logo mais eu vou começar a fazer alguns cursos online, que também vão ter outros, e aqui, pela questão do tempo, e para caber todo o conteúdo que eu queria compartilhar com vocês, eu trouxe quatro. O primeiro antídoto é pão com manteiga. Tem gente que chama de lifelong learning, mas eu chamo de pão com manteiga, tem que ser todo dia. E essas são as ferramentas que eu uso. E, by the way, todas essas ferramentas muito boas, e uma especial que eu grifei, essa que eu tenho por último, que é aprender fazendo. Já vocês vão ver os exemplos de como eu aprendo fazendo. A segunda, Juliano, você está me ouvindo? Eu gosto normalmente de interagir com as pessoas, se pudesse ser a pessoa da interação. Você consegue entrar agora? Legal, você concorda. o áudio, só que voltou agora. Você concorda que a gente tem que ter um plano A e o plano B? Posso interagir contigo em nome do público ao longo da minha fala aqui? Então, tá bom. Plano A e plano B, você concorda que a gente tem que ter? Sem dúvida. Tá bom. Eu discordo. Eu discordo porque eu vejo muita gente falando que o plano B não está dando certo. E a minha resposta é o alfabeto tem muito mais letras do que isso. Então, o nome de um dos capítulos do livro é Você tem um plano Z? E se por acaso não der certo depois do plano Z, dá para voltar até o plano A e colocar uma linha e fazer uma linha, B linha, infinitamente. O exemplo que eu trago é desse palestrante que também é esgrimista nível olímpico. ele é dono de uma empresa de cerveja, ele pilota a Boeing. Acho que esse avião é da Embraer, mas eu sei que ele pilota a Boeing. Ele é conselheiro de uma empresa de aviação e ele também tem um timbre de voz diferente e ele é vocalista de uma banda de heavy metal para quem ainda não o tinha reconhecido. Ele é o Bruce Dixon, vocalista do Iron Maiden. Então, esse é um cara que se um dia ele tiver problema nas cordas vocais, ele não vai sentir um vazio existencial porque ele participa da vida de uma forma bem ampla. Uma pergunta que muita gente me faz é quais competências eu tenho que ter para esse mundo novo? Primeira competência é solucionador de problema. Se trabalho é resolver o problema dos outros, gerando valor, resolver o problema dos outros através de tarefas, usando nossas habilidades, a gente tem que ter uma competência de ser solucionador de problema, solucionador e solucionadora de problema. Para solucionar o problema dos outros, a gente tem que ter empatia, que é a capacidade de descolocar no lugar dos outros. Essa quase quer chover no molhado explicar porque tem que ter criatividade, mas um mundo que muda tão rápido sem criatividade, a gente vai ficar ligado às formas antigas de solucionar problema e não vai conseguir trazer soluções novas. adaptabilidade essa eu acho que eu não preciso falar porque se até três meses atrás eu precisava agora ficou realmente pleonasmo porque todo mundo teve que se adaptar ao mesmo tempo e nada das outras competências e de nenhuma outra adianta se as pessoas não tiverem capacidade de agir. Então ela é uma que permeia todas as outras competências capacidade de agir e ação e colocar em prática uma das competências mais importantes para todas as pessoas. Quarto antídoto pense no T e vira um pente. Juliano, por acaso você já tinha ouvido falar e não tem certo e errado e não tem problema se não ouviu falar do conceito da carreira T? Carreira T sim estava falando não muda aqui. Tá. Quer contar um pouco o que é carreira T ou quer que eu já engate a terceira aqui? Olha, acho que eu vou passar vergonha de outra se eu vou tentar explicar. Tá bom, carreira T se falava na década de 90 começou a se falar sobre isso em relação aos profissionais de TI, de tecnologia que existia muita gente que era craque em escovar bit, craque em programar, entender só da computação mas não entendia o ambiente que ela estava inserida. Então qual era o mercado da empresa? Quem eram os clientes finais da empresa? Quem eram os clientes internos que essa pessoa estava desenvolvendo os sistemas ou as redes para um cliente final? Cliente final sendo área de vendas, de marketing, de planejamento estratégico, de auditoria, de finanças e naquele momento começou a se falar olha, um profissional de tecnologia ele pode ser muito bom em tecnologia e tem que ser sem dúvida nenhuma porém depois dele ser muito bom ou na paralela de ser muito bom ele tem que entender tem que ter conhecimento generalista para saber que área interna ele está atendendo e em que contexto a empresa está existindo e aí o que eu sugiro para todo mundo acho que é legal porque a gente fala de pensa não ter e vira um pente é bom para não esquecer do conceito é que você seja o melhor possível dentro da sua carreira então trocar essa questão do seu especialista para a carreira para o seu trabalho principal e aí transformar o T inicialmente num Pi ou seja depois que você é muito bom estou aqui passando até a mão na minha tela vamos ver se o mouse eu acho que o ponteiro do mouse ele vai depois que você chegar no final do 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 T você sobe para a base dele procura algo que você se interesse solte mais uma perninha no seu portfólio de trabalho e repita isso a hora que você tiver um Pi depois você solta mais uma perninha e volta até transformar ele num pente e num pente cabem infinitos dentes então a minha sugestão é transformar o T no Pi o Pi no M ou no M se preferir e aí o pente colocando infinitos dentes aí acho que algumas pessoas vão pensar tá bom mas qual que seria como que seria um portfólio anti carreira no meu caso que sou um líder de uma empresa ou empreendedor ou fundador ou conselheiro o C-Level o CEO o diretor aí eu trago aqui um modelo ele não se resume exclusivamente a essas possibilidades possibilidades são praticamente infinitas mas aqui eu trago as que eu considero talvez mais óbvias então o portfólio de trabalho anti carreira seria um trabalho principal eu ponho entre aspas porque não necessariamente tem que ter um principal ele pode estar equilibrado com outros questão de fazer a NGO investing por exemplo de participar de algum conselho consultivo seja ele remunerado ou não a mesma coisa para a mentoria muito se fala em crowd economy e eu acho que mais do que ler sobre a crowd economy acho que tem que colocar o skin in the game alugando comprando vendendo mas eu sou C-Level tá bom eu também sou líder e eu participo da crowd economy uma coisa é ensinar o que a gente sabe tudo que eu estou falando para vocês hoje para mim é super óbvio porque o meu tema de trabalho de estudo há muitos muitos anos mas cada um de vocês que está me escutando tem algo muito importante para ensinar quem está em volta de vocês trabalho voluntário é uma coisa que faz muito sentido a gente não está tão acostumado aqui no Brasil está começando a pegar um pouco mais de tração a questão de trabalho voluntário e tem mais uma ideia que é transformar Robin Negócio tem muita gente que faz isso e é uma sugestão que eu faço e acho que tem muita gente falando meu nome não é Bruce eu não consigo fazer tenho todas essas habilidades ser esgrimista de ser mentor e de poder fazer Angel Invest minha resposta é meu nome também não é Bruce Dixon e ao longo dos últimos anos eu fui construindo um portfólio de trabalho que hoje eu chamo de portfólio anticarreira agora que existe a palavra então na Crowd Economy eu resolvi colocar Skin in the Game o apartamento que eu morava antes de vir para esse onde eu estou agora para testar o Crowd Economy eu botei no Airbnb eu morria de medo de me hospedar no Airbnb aí para vencer esse medo a amígdala cerebral estava funcionando bem eu resolvi agredir minha amígdala cerebral colocando o apartamento que eu morava no Airbnb para testar e deu super certo hoje eu sou super host tive um monte de aprendizado em relação a isso e aí eu realizei o sonho de comprar um minicúper e resolvi colocar ele também na Crowd Economy quem quiser alugar aluga pela MUB conselho consultivo junto com o trabalho voluntário porque é pro bono o conselho consultivo na minha mater que é a FAAP eu faço parte do conselho consultivo do curso de administração eu tenho uma atividade também voluntária que me preenche muito no IFL me preenche me ensinou um monte continua me ensinando no Instituto de Formação de Líderes essa é a foto do final do Fórum da Liberdade Instituto Ponte para quem está hoje querendo conhecer um novo instituto dá um Google no Instituto Ponte o trabalho que a Bartira faz é maravilhoso a gente adota um aluno e sugiro que quem tiver com vontade de conhecer um trabalho voluntário novo possibilidade de doação ou de doar trabalho também entra no site do Instituto Ponte para conhecer ponto de vista de investimento eu faço na W Nutri e cada uma dessas perninhas do meu ponte ela foi acontecendo ao longo dos últimos oito, dez anos elas não aconteceram ao mesmo tempo diria talvez que a média é uma a cada ano aí às vezes pode ficar um ano e meio tem outra que vai indo na paralela e que demora por exemplo o livro foram cinco anos escrevendo o livro até lançar o livro então um projeto de mais longo prazo aqui uma foto representando as palestras que começou com um desejo de compartilhar conhecimento e acabou virando uma fonte de receita também importante hoje em dia com bastante demanda pelas palestras em que eu traduzo tudo isso que eu vejo de presente e futuro do trabalho de carreiras etc aí a foto da capa do anticarreira e eu fiz hoje à tarde um pouco antes da gente começar a nossa sessão vamos fazer meio que ao vivo eu postei no instagram meu perfil é joseph tepper eu postei eu postei a foto deixa eu ver aqui vou mostrar na câmera então nesse post aqui eu estou com um delay quando eu olho para o meu computador eu vejo uns 15 segundos antes nesse post vocês entram agora no meu perfil do instagram o perfil do instagram é meu nome é joseph tepper e vocês colocam esses hashtags hashtag anticarreira hashtag liderança hashtag quero livro e amanhã a gente vai fazer um sorteio do livro que eu vou mandar com uma dedicatória para a pessoa que for sorteada e falando no livro um dos capítulos eu coloco que e é um dos antídotos também para esse mundo que está mudando eu coloco trabalhar de graça vai te deixar rico então para quem não for sorteado para quem estiver em transição se você conhecer alguém que não pode fazer esse investimento agora porque está em transição está num momento financeiro mais difícil eu não queria que ninguém deixasse para mim não fazia sentido todo o conteúdo e todo o resultado do esforço da pesquisa do meu trabalho da escrita muitas pessoas contratadas um artista para fazer a capa todo o trabalho de programação visual interna revisor 1 revisor 2 índice onomático enfim muito trabalho sendo feito muitas pessoas entrevistadas muitas pessoas interessantes doendo tempo delas para fazer parte do projeto do livro então eu coloquei que todo mundo que quiser ler o livro vai ler é só baixar o livro entra no site agora anticarreira.com.br e as pessoas vão pagar o livro depois de ler o quanto e quando elas quiserem o impresso compra pela Amazon o digital é só fazer o download o livro não é de graça tem gente que fala ah não mas o livro é de graça não é o livro tem valor e eu estou walking the talk que eu entendo que é importante a gente walk the talk fazer o que fala para as outras pessoas fazerem então se eu coloco um livro que fala trabalhar de graça vai te deixar rico um capítulo eu achei importante e fazia muito sentido fazer isso podcast também tem 15 episódios postados ao longo do segundo semestre provavelmente a gente faz uma segunda temporada recentemente fui convidado e aceitei com muito prazer um convite para ser colunista da HSM Management com a coluna Headhunter Sincere quando eu estava falando colocando meu portfólio de trabalho nessa palestra para deixar claro para todo mundo que é possível fazer que a gente pode ir soltando as perninhas ao longo do caminho algumas muito conectadas com o nosso dia a dia outras aparentemente menos no começo mas mais para frente também conectadas falei caramba eu acho que eu não transformei nenhum dos meus hobbies em dinheiro e aí eu cheguei à conclusão que na realidade muito pelo contrário porque eu sou tão apaixonado pelo trabalho que a gente faz na Init que mesmo se eu ganhasse na loto se eu jogasse na loto e ganhasse na loto eu continuaria fazendo o que eu faço então eu posso colocar aqui no meu portfólio de trabalho ter um hobby transformado em dinheiro eu acho que hoje pode ter algumas pessoas que não conhecem a Init que podem estar se perguntando ok, o Joseph está falando sobre carreira de carreira futuro do trabalho presente do trabalho o que a Init faz a Init faz executive search para top management faz assessment para planejamento de sucessão e sucessão de CEO a gente tem um negócio dentro da Init chama universidade da contratação então são as empresas que não querem ou não podem contar com uma consultoria para fazer as contratações importantes então a gente vai lá e treina as empresas em relação a como contratar a gente chama Laica Pro como alguém que só faz isso e que tem metodologia e a gente tem cada vez mais demanda por conversa de carreira Leadership Advisory então falando do chapéu de Headhunter eu busco entre empreendedores as pessoas sempre perguntam qual a principal competência o que vocês estão buscando o que o mercado quer o mercado quer entre empreendedor não tem outra opção hoje em dia você tem que se comportar como mesmo trabalhando numa estrutura grande como um empreendedor interno então a minha sugestão prescrição nem sei que palavra que define isso treina dentro e treina fora da empresa eu já dei os exemplos das coisas que podem ser feitas então ainda estamos em época de covid todo mundo acho que viu esse meme da importância relativa em 2020 até agora que o café se manteve estável o café é um troço que tem centenas de anos chegou na Europa chegou na Europa acho que em 1656 abrindo cafeteria em Londres e tal então o café se manteve estável e aí eu trouxe para fazer essa brincadeira mas para a gente tem feito aconselhamento planejamento e desplanejamento de vida profissional de líderes então imagino que algumas pessoas iam querer saber de alguns exemplos da anticarreira do líder pelo que o líder passa quais são os conflitos que ele tem no momento de mudada uma mentalidade de carreira e de anticarreira eu trago um exemplo aqui um CEO de uma multinacional brasileira quando ele ouviu o conceito ele falou puta eu quero mas não é bem visto usar meu tempo para outras empresas na empresa que eu trabalhava como é que eu vou fazer isso na próxima e muitas vezes eu respondo com pergunta então a pergunta e acho que esse é um case que eu trouxe porque muitos vão ser conhecer não vai pegar bem como será que vão me ver a pergunta que eu coloco é esse era um senhor que estava em transição naquele momento você prefere trabalhar numa próxima empresa e que teu chefe é anticarreirista ou que ele é carreirista não demorou nem um segundo para responder eu quero me relacionar e ter por perto alguém que está participando da vida de uma forma mais ampla isso vai me inspirar muito mais eu falei então escuta você é CEO de empresa você tem que dar o exemplo começa agora que você está em transição a se engajar em outros projetos quando você entrar na próxima empresa esse projeto já está acontecendo por favor faça isso já segundo exemplo um executivo de um grande banco esse é um grande amigo um cara que eu gosto muito talvez ele esteja até assistindo agora falou Joseph o compliance não vai deixar o banco é muito grande para eu fazer um angel investing para eu estar em algum conselho consultivo num conselho de administração tem que passar por tanta autorização que demora muito tempo não tem como aí eu fiz essa pergunta não tem nada que você possa fazer que talvez não agrida o compliance e é interessante que a resposta dele falou caramba talvez tenha fala coisas que te deram prazer ao longo do sei lá cinco anos atrás há dez anos atrás que você fez fora do trabalho não sei um esporte um hobby falou nossa ajudei jovens que estavam sendo preparados 17, 18 anos de idade de famílias mais humildes que estavam sendo preparados para um primeiro processo seletivo acho que na época era até de call center alguma função operacional e ele falou que ele teve dez encontros com esses jovens como fazer o currículo como se vestir como se comportar nas entrevistas coisas que hoje falando pra líderes a gente esquece como é que é no começo da jornada precisa de uma ajuda foi interessante que ele foi lembrando dos encontros e ele falou que eram tipo 35 jovens e que no último encontro de famílias muito, muito humildes carentes de recursos materiais e que dos 35 34 levaram um presente pra ele que fosse uma barra de chocolate um bilhete que não precisa nem ter um valor financeiro ele falou que nenhum bônus na vida dele tinha chegado ele ganhou bons bônus ao longo da carreira que nenhum bônus na vida dele tinha chegado perto do significado e do prazer e do do quanto ele sentiu pleno fazendo isso e isso sem dúvida nenhuma o banco que ele trabalha não vai isso passa pelo compliance ele não estaria proibido de fazer tem um terceiro exemplo aqui um seafoldo uma empresa listada que falou eu quero ser CEO e quero aprender de arte e aí eu estou encurtando a história da mentoria mas o final da história encurtada sintetizada a cadeira de CEO estava ocupada e não tinha previsão de ser desocupada tinha um bom CEO na empresa por que você quer CEO? ele falou não é vai coroar toda a minha carreira e tal mas será que você não pode ser head de uma unidade de negócio importante? ele falou não estou ocupado você não pode criar uma nova unidade de negócio? e aí ele chegou à conclusão que tinha uma unidade de negócio pronto para ser criada que a empresa precisava disso levou essa sugestão para o conselho foi aprovado hoje ele é head dessa unidade de negócio acumulando com o papel do CFO e aí aprender de arte putz não tem ninguém que esteja impedindo ele de fazer isso então acho que só essa pergunta do que te impede de aprender de arte já ajudou ele a colocar o plano em movimento um quarto exemplo aí eu trago o nome dele porque ele foi entrevistado para o livro ele está no Anticarreiro Luiz Delfim ele é CEO da Softies e é interessante porque a gente se conhece há alguns anos e o intertítulo que eu dou no capítulo que ele aparece é um CEO anticarreirista porque quando ele estava em transição ao invés de falar ó vida ó céus ele falou vou aproveitar isso faz uns 3, 4 anos para fazer uma transformação digital pessoal e aí ele me ligou o que eu faço tem algumas ligou provavelmente para algumas outras pessoas também nunca perguntei para eles foi só para mim ou para outros tem indicação de alguns cursos eu indiquei curso falei de um fundo que investe em empresas de tecnologia e aí a gente dá o Fastford de 2, 3 anos ele investiu nesse fundo naquele momento ele tem franquia de varejo em que ele aprende muito tanto no fundo como na franquia de varejo porque ele toma na Softies decisões de bilhões de reais ou bilhões de dólares e numa franquia de varejo que ele é sócio da esposa no fundo tech de empresas que esse fundo dá um seed money mas ele fica recebendo informações de empresas muito grandes e eventualmente ele pode acabar participando de uma reunião de conselho de uma empresa pequena que resolve de uma forma muito criativa sem recursos problemas grandes e importantes e que ele pode levar aquilo que ele acabou de ver seja a solução ou a criatividade para resolver problema com pouco recurso para a empresa bem grande onde ele é CEO ele é conselheiro também estava em duas empresas acho que agora tem uma e tem esse trabalho como se leva então é possível alguém que eu trago o exemplo porque todos que estão escutando se um CEO consegue quem esse level consegue e se você é CEO por favor comece a reservar uma parte do teu tempo para a anticarreira aí vamos para a pergunta de um milhão de dólares pesquisei a nota nunca existiu de verdade mas é uma nota que acho que tangibiliza bem as perguntas de um milhão de dólares essa daí é a pergunta de um milhão de dólares eu sempre me pergunto como é que vai ser o futuro como é que está o mercado pergunta que eu ouço muito como é que vai ser o novo normal então vamos por partes esse final de semana eu resolvi eu leio quase toda semana a história de dinheiro esse final de semana eu resolvi ler todas as história de dinheiro repassei as que eu não tinha lido pela primeira vez e as que eu já tinha lido eu passei mas eu passei escaneando as revistas para entender o que a história de dinheiro peguei a história de dinheiro eu escolhi porque é semanal e fala de business a exame é a cada duas semanas a veja é de conhecimento deixa eu pegar a história de dinheiro para ver os sinais uma revista de business o que ela traz para os leitores de sinais em relação ao que a gente está passando hoje 26 de dezembro que é aquela revista que fala sobre o ano seguinte 20 previsões para 2020 nenhuma delas falou absolutamente nada sobre pandemia trazia tecnologia até nenhuma delas falou sobre o zoom porque a gente ia ter que usar zoom e outras plataformas para nosso universo entrou numa casca de alumínio o Stephen Hawking fala do universo na casca de nós agora nossa vida inteira está acontecendo dentro do computador passa um mês para frente 23 de janeiro já estava rolando lá em Wuhan já tinha um monte de gente contaminada já estava a caminho da Europa o que eles falam da edição de 23 de janeiro fala sobre o Fórum Econômico Mundial os principais líderes das principais empresas e governos do mundo estão dia 23 de janeiro sentados lá em Davos e aí o destaque da matéria é a questão climática figurou pela primeira vez em 10 anos como uma das 5 maiores preocupações do CEO segundo relatório de riscos globais aí eu falei caramba eu passei o final de semana uma parte do dia de ontem e da noite fazendo todas essas pesquisas eu falei eu vou no site do Fórum Econômico Mundial se eles estão falando do risco aí ó Global Risk Report deixa eu ir no Global Risk Report o verdinho é environmental meio ambiente então o tema estava muito em meio ambiente dois estavam em tecnologia de ciberataques de breakdown de infraestrutura de informação e aí você tinha um só falando que nos próximos 10 anos poderia ter um impacto de doenças infecciosas eu falei tá bom identificaram aí eles tem um outro gráfico lá no site e já deixam bonitinho pra você baixar pra você usar em material likelihood qual é a probabilidade de que os riscos se concretizem percebe ou as doenças infecciosas foram embora e aí colocaram só as questões top 5 de meio ambiente não estou diminuindo a importância só estou falando que os principais líderes do mundo reunidos em Davos na semana de 20 de janeiro um mês antes da Itália inteira está em lockdown com o vírus já rolando a pandemia acontecendo não conseguiram prever que existia uma grande probabilidade de ter um risco em 10 anos vamos pra 12 do 2 meu aniversário essa data aí tinha uma questão que a saúde está em alerta ok, legal só que eu destaquei aqui nessa pergunta hoje qual é a real situação estamos sem casos confirmados de coronavírus dentro do país todos os suspeitos foram descartados isso não impede que mais pra frente temos um esperamos que não mas em um mundo globalizado isso pode acontecer em outro lugar aqui está na mesma página até agora o que sabemos é que a transmissão é baixíssima caramba a gente não não tem nem o que falar dentro de uma semana peguei um destaque aqui achei interessante porque a gente está muito perto do lockdown e tinha uma matéria eventos em alta falando que essa empresa que faturou 227 milhões ano passado a projeção era faturar 250 esse ano caramba ninguém estava prevendo anda mais duas semanas opa aí tudo bem a semana que a gente começou a ir pra casa de 12 de março foi pra cá pra dar isto é dinheiro que o vírus ameaça o turismo ou seja e o resto que está acontecendo a matéria até colei as duas páginas aqui o impacto do coronavírus no turismo impactou a vida de todo mundo todos os setores anda mais uma semana olha o que eles colocam no editorial o PIB colocam no editorial essa expectativa de PIB de ministério da economia de consenso de mercado Fox etc a gente já estava em lockdown indo pra casa e o PIB a expectativa era mais 2% ou seja 2 pra cima eu entrei ontem à noite o boletim Fox de ontem era menos 6,5 ou seja estamos com delta de 8,5 e é interessante que na mesma revista fala que a crise do coronavírus passaria em menos de 3 meses então isso já passou os 3 meses passaram e a gente não tem perspectiva de que passe e aí essa pergunta do novo normal eu sempre respondo falando o novo normal ou o novo anormal porque não sei se alguém que está escutando acha que essa vida é normal essa foto aqui representando o call center não sei pra mim isso não é normal essa outra foto com o trânsito uma frase do Gary Boss é legal why why would we ever want to go back to normal ele falou numa palestra algumas semanas por que que a gente gostaria de voltar pro normal eu falo por que que a gente gostaria de voltar pra aquele anormal porque não fazer um novo anormal então assim como vai ser o futuro eu acho que eu já trouxe ilustrado através dessas matérias e prints da história dinheiro que a humanidade não é muito boa de prever futuro mesmo os melhores cérebros não são tão bons posso dizer como é que está sendo presente como é que está o mercado Juliano preparo o microfone não sei se você lembre tenha lido empresa Brazuca recebe um aporte de mais ou menos 50 milhões de dólares qual a tecnologia que essa empresa usa carro voador telemedicina uma fintech uma empresa de compartilhamento de bike de drone pra entrega ou de dark kitchen você sabe pode falar se você sabe qual é se você não souber aí a gente está sabendo que você está escolhendo olha eu não sei eu queria inclusive entender esse conceito de dark kitchen dark kitchen é a turma que tem uma cozinha que não tem uma porta ou uma placa aberta não tem uma porta pra rua ou seja é um restaurante sem mesas sem serviço ela simplesmente tem os cozinheiros e as embalagens e ela entrega as comidas que a gente pede no Rappi no iFood no Uber Eats 99 Food etc então chamado de dark kitchen entendi mas realmente não sei qual mas eu escolho um se fosse pra chutar eu ficaria uma fintech fintech faz sentido e eu coloquei de propósito eu montei isso nesse final de semana de propósito é uma tecnologia um pouco mais antiga que foi inventada em 1855 é uma empresa de compartilhamento de bike até em bici então recebeu 47 milhões de dólares pra implementar a bicicleta elétrica é muito curioso né aí uma empresa gringa continua com a gente Juliano empresa gringa vendida por 400 milhões de dólares em maio de 2020 no meio da pandemia é uma empresa de realidade virtual né augmented reality virtual reality é uma biotech é uma empresa que faz GIF sabe o que é GIF né sim claro tá tô chamando de GIF é a famosa obrigada aqueles que eu coloquei por exemplo do Charlie Chaplin pra quem tá ouvindo a gente se por acaso não souber o que é o GIF é aquela imagem animada é um troço que existe sei lá desde que a internet começou né existe há 20 30 anos otimizador de tráfego de vídeo estamos vendo muito Netflix e outros né muito zoom e tal é uma edtech aumentou a educação uma edtech anúncio tem que ser otimizado estamos pedindo muita coisa qual que empresa gringa foi vendida em maio por 2 bilhões de reais olha eu chutaria uma biotech uma edtech mas eu tenho certeza que estão a gringa dessas sim é a mais improvável é uma empresa que chama GIF tá vendo aqui com G-I-P-H-I-Y onde você acha os GIFs é um repositório de GIF onde as pessoas fazem upload e download de GIF gratuitamente by the way 400 milhões de dólares então uma coisa mais antiga assim as tecnologias elas não necessariamente precisam ser tão avançadas para fazerem sentido para a gente então se a pergunta foi de um milhão de dólares eu trago a resposta muito 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 mais barato do que um milhão de dólares eu trago com cinco doletas resposta com cinco doletas a gente resolve por que cinco dólares porque quem está na nota de cinco é o Abraham Lincoln e o Lincoln além de ter descoberto lá quando eu fui em Washington no museu que ele nasceu no dia 12 de fevereiro que é o dia do meu aniversário como eu falei lá na capa desse o Lincoln é acreditado tanto a ele como ao Peter Drucker essa seguinte frase a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo então a resposta para como é que vai ser o futuro é criando ele e aí tem a minha frase já que eu nasci no mesmo dia que ele eu resolvi me dar o luxo de botar uma citação minha aqui a gente é líder e a responsabilidade de criar o futuro não é de mais ninguém é só nossa e estamos falando em liderança vamos definir liderança liderança é um verbo e não um cargo então se tiver alguém escutando a gente aqui que fala mas não tem o cargo de chefia não importa liderar é um verbo e é interessante que o John Cotter nesse livro tem um artigo também que tem o mesmo nome do livro sintetizado ele fala what leaders really do os caras um dos caras mais importantes em relação ao administrador a administração foi professor de Harvard etc ele fala ele acho que a melhor forma da gente gravar na nossa cabeça o que é gerenciar e o que é liderar com essa contraposição de que liderar é definir a direção e gerenciar e fazer o planejamento e budget e os líderes muitas vezes tem que fazer as duas coisas mas é importante que a gente tenha claro pra gente o que a gente está fazendo em cada um dos momentos ele fala que liderar é alinhar as pessoas e que gerenciar é organizar e controlar ele fala que liderar é motivar e inspirar ao passo que gerenciar é contratar então uma foto dele um pouco mais velho no final das contras gerenciar é lidar com a complexidade e liderar é lidar com a mudança definir a direção ali é motivar eu repito aqui de propósito inspirar em direção ao objetivo é o nosso papel como líderes no momento que a gente está criando o futuro eu imagino que tem algumas pessoas perguntando e agora e agora e agora que a gente tem que liderar pelo exemplo se a gente quer uma equipe criativa e resolvedora de problemas a gente tem que dar espaço para a mentalidade atitude anti-carreira estou vendo aqui que teve uma autocorreção está com dois t's attitude anti-carreira e liderar pelo exemplo é nós mesmos termos uma atitude e uma atuação anti-carreirista aí eu acho que algumas pessoas vão perguntar mas quanto por cento do tempo é 10% do tempo é 20% a gente não está mais nos tempos modernos em que as pessoas atuam como máquina e ligada à produtividade a gente está muito mais ligado à geração de valor hoje então não importa quantos por cento do tempo você está dando se é 10 se é 20 se é no tempo livre mas no mínimo no mínimo não desmotiva as pessoas que estão se engajando com a vida de uma forma diferente mesmo que seja estudando arte e eu não vou nem dar explicação porque estudar arte pode ser importante para alguém ser melhor no trabalho mesmo que seja numa função de finanças porque eu acho que todo mundo que está aqui hoje possivelmente vai chegar na conclusão sozinho filosofando e concluindo um, dois, três porque eu já falei um monte agora está na hora de ouvir as perguntas um lembra que eu coloquei lá a flor do Gary Bowles em que eu trouxe a definição de propósito que me arrepia de propósito aquilo que o mundo vai ter a mais pelo fato da gente ter passado por aqui então eu coloco dois como é que a gente vai medir nossa vida How Will You Measure Your Life é o título do livro em inglês do Clayton Christensen esse livro quando eu fui fazer um curso lá em Harvard MIT eu ainda não fui mas vamos achar um curso para que eu seja também alumni do MIT não só de Harvard se bem que o título de alumni acho que é só para curso longo para que eu tenha feito o curso não sei se eu estou usando o termo correto gosto de ser preciso nessas coisas o Clayton muita gente conhece ele pelo Innovators Dilema mas para a nossa conversa de hoje eu acho que é importante trazer o que ele traz no livro como é que você vai medir tua vida e as pesquisas que foram feitas demonstram e eu vou falar que o meu dever corporativo confirma depois das nossas necessidades básicas satisfeitas isso é importante deixar claro que to say I love first I have to say I então a gente tem que primeiro estar em ordem depois das nossas necessidades básicas satisfeitas o que vai fazer diferença para a gente é o impacto causado no outro e na sociedade então quem ainda está na carreira no caminho estreito eu sugiro imediatamente ou o quanto antes começar a participar da vida de uma forma mais ampla o impacto no outro você pode causar também inclusive em equipes tem gente com equipe pequena média grande mas uma liderança um pouco menos self-centered e mais centrada no sucesso das pessoas que estão contigo e aí a gente tinha colocado até uma promessa de falar sobre sentido da vida e a resposta sobre sentido da vida é que one size does not fit all não existe uma resposta única para o sentido da vida porque até o momento a conclusão que eu consegui chegar em relação ao sentido da vida é que o sentido da vida é dar sentido às nossas vidas então é completamente individual cada um de vocês que está com a gente hoje sabe e uma das missões é dar sentido à própria vida quem ainda não sabe qual o sentido da vida tem a missão de dar e a gente muitas vezes vai ressignificando o sentido da vida com o passar do tempo com isso eu digo que se no começo a gente falou de medo de vazio de caminho estreito de falar caramba porque eu parei minha terça-feira à noite para escutar o Joseph ao longo da nossa caminhada de hoje a gente foi falando sobre fazer a diferença sobre deixar esse lugar melhor do que a gente encontrou sobre participar da vida de uma forma ampla e a palavra que eu criei que eu entendo que sintetiza que carrega todo esse significado de uma forma muito positiva é a palavra anti-carreira com isso finalizo dizendo que quem gostou espalhe aposta um aprendizado com o hashtag anti-carreira se precisar de um dos serviços da Init manda e-mail contrata a Init agora ou quando estiver precisando de serviço indica a palestra compra o livro na Amazon que eu quero que ele esteja sempre entre os top para ver meus posts pensamentos para me acompanhar eu estou em todos esses canais no LinkedIn no Instagram no Youtube no Spotify e lembrando que eu vou fazer o sorteio quem entrar no Instagram pode entrar agora colocar hashtag anti-carreira hashtag quero o livro amanhã a gente sorteia e comunica quem foi a pessoa que vai levar o livro com a dedicatória estou entrando aqui ao vivo no post já tem bastante gente que comentou falando o que é o livro eu fico feliz com isso Juliano te passo a palavra para que você faça a mediação das perguntas legal a gente está com várias aqui vamos aqui para algumas o Guilherme Queiroz ele queria saber sua opinião sobre o que você observou de diferente no trabalho das pessoas durante a pandemia quais são os aprendizados dessa observação sabe que primeiro boa noite Gui que bom que você está aqui com a gente fomos trainee do City juntos há 20 anos atrás foi em 2000 2002 8 anos atrás e mantivemos a amizade até hoje obrigado pela pergunta o que eu percebo da pandemia é que as pessoas a pandemia tirou algumas camadas de filtro a gente está falando agora do hashtag do Instagram hashtag sem filtro eu percebo que as pessoas se aproximaram da natureza delas então líderes mais humanos ficaram mais humanos e líderes que não são humanos ficaram menos humanos e as equipes são muito rápidas em perceber isso então tem muita gente que verbalmente ou não verbalmente renovou seu contrato com aquele líder e com a empresa que está trabalhando e tem muita gente que já tomou a decisão de sair da empresa porque percebeu que a empresa que está com aquele líder não é o lugar certo para estar mais para frente legal olha só o Agrae Luiz obrigado Agrae pela pergunta ele manda aqui o que é mais importante na sua opinião habilidade sem diploma ou um diploma sem habilidade essa pergunta é muito boa essa questão é importante agora do diploma da formação o que vai acontecer a meia vida das competências estão muito mais curtas o mundo está mudando muito rápido alguém que se formou em dezembro de 19 em nenhum momento foi explorado dentro da faculdade uma questão de uma pandemia e das reações então o mundo muda muito, muito, muito rápido o que eu diria minha conclusão até o momento é uma conclusão em beta ou seja ela pode ser alterada no futuro próximo com mais conhecimento mais interações mais impulsos de outras pessoas é que o diploma ele é o passaporte junto com o visto para você entrar no mercado de trabalho principalmente quando a gente está falando corporativo das grandes empresas me parece que esse é um passaporte para você poder passar pela fronteira ainda é mais para frente vai continuar sendo não tem a resposta agora o que eu sei é depois de estar dentro do mercado corporativo o que importa são as entregas e o valor que a gente gera então depois que você entrou muita gente fica ah não mas eu tenho pós-graduação mestrado doutorado ó vida ó céus estou desempregado ninguém me contrata você não está indo resolver o problema das pessoas você está só se ancorando em algo que você aprendeu no passado que talvez já esteja desatualizado e talvez você esteja parecendo arrogante para quem está te escutando que você é cheio dos títulos e dos diplomas duas opções uma compra uma fragmentadora de papel para ter um simbolismo coloque seus diplomas lá dentro e percebe que você precisa de novas habilidades numa nova postura para voltar para o mercado de trabalho ou se você é tão bom ou tão boa que tem tantos títulos e tal monta um negócio e usa todo o conhecimento que você aprendeu para gerar emprego o primeiro sendo o seu legal o José Capito ele mandou uma pergunta aqui também obrigado José ele fala sobre o José Capito trabalhou muito tempo com a educação então ele poderia ser a pessoa para responder essa pergunta também faz a pergunta dele um abraço para o Capito legal ele pergunta se a anticarreira é algo individual ou pode ser algo coletivo podem existir aliás combinar diferentes anticarreiristas você pode repetir a pergunta só para eu ter certeza que eu entendi o que ele quer perguntar ele pergunta se a anticarreira é algo individual ou pode ser algo coletivo basicamente tá olha a pergunta é boa e depois Capito eu vou ter uma a gente já está para marcar uma conversa acho que a gente pode ter uma conversa individual mas depois antes da conversa individual minha resposta seria pergunta muito inteligente eu não tinha pensado nisso ainda uma anticarreira em grupo talvez o que ele queira dizer se é uma soma das carreiras das pessoas se for isso eu acho que não acho que todos tem que ter uma mentalidade anticarreira e uma atitude anticarreira individualmente e o que que é uma mentalidade uma atitude anticarreira acho que ficou claro na minha fala é correr risco é fazer coisas novas fazer coisas novas é como se fosse uma área de novos negócios de uma empresa que a gente já está mais acostumado então a empresa vai colocar para um novo negócio um, dois cinco por cento do faturamento anual dela ou do lucro vai colocar tudo e eventualmente daqui a dois três, cinco dez anos a empresa vai ser quase que cem por cento da receita dela algo que ela começou a investir muito pouco do esforço de energia dela há muitos anos atrás dei uma resposta um pouco mais longa para dizer acho que para um time ser anticarreirista as pessoas do time tem que ser anticarreiristas mas vamos falar a respeito capítulo o Denis ele pergunta se a anticarreira aproxima os líderes das gerações mais jovens se melhora o diálogo entre diferentes gerações na minha visão sem dúvida nenhuma e o cuidado que a gente tem que tomar para não desmotivar as gerações anteriores com todas essas ideias preconcebidas que a gente traz de que as coisas são assim e não vão mudar e aí eu fecho essa resposta trazendo o Jim Collins no Good to Great me chama muito a atenção a parte que ele fala assim para de tentar motivar as pessoas você fala como assim a gente está tão acostumado a pensar que tem que motivar as pessoas e ele continua contrate pessoas motivadas e não as desmotive então uma mentalidade e uma atitude anticarreira numa geração mais velha acho que vai sim conectar demais com essa nova geração que está entrando no mercado agora legal o Flávio Roberto ele pergunta se os pais podem ser co-criadores no futuro da humanidade através da participação no processo de escolarização dos seus filhos acho que está bem ligada com o que a gente acabou de falar então o que eu diria para ter muito cuidado para não levar os seus vieses e a sua história de mundo do que é impossível do que não vai dar para fazer porque o que a gente mais está acostumado é a se moldar ao mundo e a nova geração se a gente fizer isso com eles a gente está dispersando muito do potencial de desenvolvimento que eles têm para construir um mundo melhor inclusive para a gente porque a gente vai viver muito e muito do mundo que a gente vai viver as inovações vão vir da geração nova então não pode não podar as ideias e as possibilidades da criatividade das novas gerações mas é o que eu te peço quase que te implora maravilha o Fábio Miranda ele pergunta ô Joseph tem idade para começar a criar uma de carreira? manda um abraço para o Fábio também e digo de forma nenhuma o quanto antes melhor mas o exemplo que me vem na cabeça é o Steve Jobs ele saiu do cargo de executivo da Microsoft fez a sucessão ficou no conselho acho que agora que ele acabou de descompatibilizar da Microsoft de vez mas ele já está com o Bill e Melinda Gates Foundation há coisa de 15 anos ele está participando da vida de uma forma bem ampla resolvendo grandes problemas a vida dele tem muito significado e por que eu estou falando do Bill Gates porque tem um outro cara tão bilionário quanto ele que é o Warren Buffett o Bill Gates deve ter começado essa jornada eu não fiz a pesquisa com que idade mas com 40, 45 essa jornada anticarreirista ainda não existia o nome anticarreira para isso o Warren Buffett deve ter começado com 78 quando ele assinou até então a gente sabe ele pega o carro velhinho dele sai da casa dele vai para o escritório e e faz o trabalho dele lê os relatórios e faz os investimentos o mago de o marra o cara acerta muito 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 vale muito mais do que o investimento do que quando ele fez a empresa vale agora e tal mas ainda assim ele assinou lá o giving pledge de que vai doar a maior parte da da fortuna dele eu percebo que ele encontrou um significado maior a partir do momento que ele se anticarreirizou então o que eu digo quanto antes melhor vem mais um exemplo na cabeça mas eu não vou dar nessa resposta para virem novas perguntas olha só o Felipe Pagani ele pergunta se a anticarreira seria antifrágil sem dúvida nenhuma eu entendo que a carreira deixa a gente frágil eu li o antifrágil do Taleb e aí para quem está escutando a gente e não conhece o livro do Taleb o conceito o Taleb ele traz que existem coisas frágeis existem coisas robustas existem coisas resilientes mas não existia uma palavra para definir as coisas que se beneficiam do caos e como não existia o contrário de frágil ele criou a palavra antifrágil então naquele momento Eureka só que Eureka é um troço de dois mil anos atrás por isso que eu coloquei o GIF do clique do mouse eu chamo do momento que eu tive o clique naquele momento eu não estava pensando na antifragilidade mas eu estava pensando no contrário de carreira e por uma boa coincidência porque eu admiro muito o trabalho e o pensamento do Taleb a anticarreira traz antifragilidade nos coloca no caminho e na direção da antifragilidade perfeito olha só José para a gente não estourar muito tempo vamos para aqui para uma última pergunta do Ricardo Sanfelice ele pergunta qual você acha que é a principal barreira na mente dos executivos para fazer uma transição para a anticarreira olha eu acho que tem diversas barreiras eu entrevistei ao Romeu Buzarello Ricardo obrigado pela pergunta eu entrevistei ao Romeu Buzarello para o livro ele é o cara de inovação da Tecnisa e aí me envolvi em todas as etapas do livro eu queria conhecer queria me desafiar e em alguma etapa a gente eu não estou com o livro aqui a mão eu teria que levantar para pegar o livro lá no sofá mas tem o tal do olho e o olho do livro é aquela aquela parte que que te chama né talvez nas matérias da Estuete aquele na matéria do Estuete minha tela está compartilhada ainda está né então vou mostrar aqui se eu puder voltar vou colocar aqui o que que é um olho deixa eu ficar melhor o olho é isso daqui estou aqui fazendo mil sinais na câmera né já voltou a minha tela ou não? ainda não tá bom pronto coloquei vou mostrar a minha tela então o olho é isso aqui se a questão climática eu tinha que escolher o olho eu escolhi o olho do Romeu Buzarello em que ele falava as grandes empresas são fábricas de cegos interessante né um cara tão bem sucedido mas ele é entre empreendedor ele é um anticarreirista Romeu por isso que ele está no livro né ele é professor da FIA é um dos melhores palestrantes que eu já vi ele é mentor de startups mentor de pessoas e é um baita executivo o intertítulo lá da fala dele é do marketing para o matemarketing ele fala que nos últimos cinco anos o que ele faz hoje não tem absolutamente nada zero 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 vírgula zero zero do que ele fazia cinco anos atrás que é como se fosse uma nova profissão sem o diploma né aí já conectando com uma das perguntas anteriores então Ricardo as grandes empresas sim elas nos travam em relação a participar da vida de uma forma ampla e tem que ter uma grande disciplina é para poder ser um anticarreirista é mas a gente tem que começar pela liderança sendo e dando o exemplo para que as pessoas que trabalham junto com a gente sejam vou dar um exemplo o Tome que é um associate da Inish trabalha comigo há uns cinco anos me vê anticarreirizando ao longo dos últimos anos e ele foi chamado para fazer mentoring de uma startup que chama Work que faz contratação de staff para varejo e restaurantes e ele me contou achando que eu ia gostar quando ele me falou que ele foi convidado para ser um sócio mentor né um sócio conselheiro ele tem menos de 30 anos mesmo sendo jovem foi chamado mas alguma parte do tempo ele dedica para isso né para o trabalho junto a empresa dele a Work né que ele a essa empresa que ele é sócio e ele me contou ele me disse que ele contou com algum frio na barriga de qual que seria a minha reação é e minha reação foi bom se eu sou anticarreirista eu não tenho a menor chance nem que eu quisesse de te criticar né de te desmotivar em relação a isso então vai fundo você já é muito bom no que você faz aqui dentro conta com a minha ajuda se tiver alguma dificuldade de compartilhar teu tempo e tal resultado por enquanto fora que ele está muito feliz podendo ser anticarreirista e para ele faz todo sentido estar numa empresa que ele né um diferencial para ele já que ele pode ser anticarreirista ele está trazendo soluções muito criativas e inovadoras pelo fato dele estar trabalhando nessa outra empresa ele está trazendo soluções novas para a gente ele aplica lá como conselheiro consultivo e sócio dessa empresa vamos dar os exemplos não muito bom de hoje legal meu caro infelizmente a gente não consegue passar por todos as perguntas tem muita pergunta aqui você me manda as perguntas eu não vejo na minha tela eu acho que só você como organizador vê né eu te mando sim e inclusive também até reforço o convite se você quiser reforçar também para o pessoal continuar o papo com você pelas suas redes sociais se você quiser passar no link é no Instagram legal ô Joseph eu queria te agradecer muito pela conversa eu tenho uma pergunta para você passa como é que faz para assinar a MIT Sloan Review olha só para assinar a MIT Sloan Review gente é só vir aqui o pessoal vai receber por e-mail também mas é só vocês virem aqui no site que eu estou colocando no bate-papo nesse momento da revista MIT que aqui vocês conseguem ter acesso aos melhores conteúdos que a gente tem hoje em dia sobre tecnologia aplicada gestão negócios liderança carreira tudo isso a revista MIT Sloan Review Brasil ela está no Brasil há aproximadamente um ano né a gente a gente trouxe a revista nos Estados Unidos que era mundialmente famosa e agora a gente deu uma tropicalizada que a gente gosta de falar na revista com conteúdos também localizados a gente traz conteúdo da revista norte-americana mas a gente também tem os conteúdos produzidos em casa aqui então para você que é uma liderança para você que quer fazer puxar a transformação digital do seu negócio da sua empresa é a revista ideal para você porque é uma revista a mola máxima uma revista que é prática ela realmente é uma ferramenta para você conseguir puxar essa transformação digital para você conseguir chegar no seu 4.0 transformar isso no seu negócio beleza super recomendável e o Joseph eu sei que é um cara que é muito fã também pode até falar com propriedade estamos completamente fora do protocolo vai ter algum cupom de desconto para quem está assistindo vai ter vai ter um cupom também para quem está assistindo o pessoal pode ficar tranquilo que a gente vai nos próximos dias a gente vai enviar alguns conteúdos sobre a MIT totalmente gratuito para quem está assistindo a web e também vai receber ao final dessa trilha uma oferta super exclusiva e super especial para vocês maravilha a revista é ótima sugiro não está combinado não está no protocolo mas bom MIT's Long Review acho que fala por si só acho que eu não preciso nem vender já se vende é muita qualidade exatamente e ao mesmo tempo vocês podem assinar a revista e comprarem o livro do Joseph gente também super recomendo que só mostrando novamente não pediu para fazer esse mechã de verdade muito legal esses vão unir as duas coisas super recomendo de verdade e Joseph se você quiser passar também pessoal novamente como é que eles podem acessar o seu livro o livro é no site anticarreira.com.br para quem quiser baixar o digital é pagar depois de ler ou para comprar o impresso na Amazon na Amazon ele está normalmente entre os top 10 da categoria dele que é a orientação profissional meu sonho é colocar ele em primeiro lugar então se todos vocês comprarem ele vai subir no ranking e vocês puderem recomendar também meu objetivo é que ele seja número 1 quem está lendo está gostando muito legal maravilha Joseph então eu te agradeço novamente por essa participação por esse webinar super especial que você fez com a gente essa parceria entre MIT e o MIT acho que deu super certo e se você tiver algum recado final também para o pessoal para a audiência para quem está aqui até agora a gente tem muita gente ainda assistindo ao vivo é eu acho que o recado final é que venham as próximas e vamos continuar a conversa meu objetivo agora um próximo dente do meu pente é fazer um curso online eu quero me desafiar em relação a isso tem muita gente já pedindo curso online eu já tinha mandado uma ou duas semanas atrás um questionário para que as pessoas pudessem falar quais são os principais temas que elas querem ouvir nesse curso então se vocês não receberam esse questionário quem está ouvindo a gente agora pode mandar mensagem no LinkedIn ou eu a equipe muitas vezes a equipe que responde vai mandar o link para que o curso seja feito sob medida com o que vocês querem escutar em relação ao mundo do trabalho legal muito bom muito obrigado Juliana foi um prazer grande estudei um monte responsabilidade gigante muita gente que fala mas você tira de letra claro que eu tiro de letra você não me viu não visitou a minha cozinha você não viu os últimos dias aqui o número de horas que eu trabalhei em cima disso para que eu desse meu máximo e fosse uma experiência boa para todo mundo que está com a gente é o famoso só ver as pingas que eu tomo né Julio? é exato não ver as tombas só ver as pingas então que é uma característica que a gente carreira essa questão de fazer com excelência também de se doar para as questões que a gente faz então eu tenho que walk the talk foi muito bom muito obrigado espero que as pessoas tenham gostado legal Joseph pelos comentários aqui o pessoal gostou muito mesmo e eu compartilho com você também e também queria agradecer a audiência muita gente aqui que assistiu ao nosso web nessa conversa e queria até pedir desculpa para quem a gente não conseguiu responder a pergunta porque realmente tem um tempo limitado aqui mas vocês podem continuar a conversa com o Joseph pelas redes dele e além disso um recado importante para quem não conseguiu pegar o webinar do início para quem pegou um pedaço fiquem tranquilos que ele está sendo gravado e a gente vai enviar na íntegra para todo mundo primeiro beleza? então é isso aí legal obrigado boa noite bom jantar para todo mundo até mais abração até